Meu bem Meu bem, quando eu acordei foi madruguear Olhei pro lado a cama com vazia Você não estava para me amar, me amar Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar, do mar Meu bem, quando eu acordei foi madruguear Olhei pro lado a cama com vazia Você não estava para me amar, me amar Vou, vou te procurar Vou, quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Vou, vou te procurar Vou, quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar, do mar Meu bem, meu bem, quando eu acordei foi madruguear Olhei pro lado a cama com vazia Você não estava para me amar, me amar Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha Se amando numa praia vazia Depois se amava na beira do mar, do mar Meu bem, meu bem, quando eu acordei foi madruguear Olhei pro lado a cama com vazia Você não estava para me amar, me amar Vou, vou, vou te procurar Vou, vou, quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Vou, vou, vou te procurar Vou, vou, quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Vou, 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 vou te procurar Vou, vou, quero te encontrar Para esse sonho, meu bem, realizar Vou, vou, vou te procurar